A CIDADE NO BRASIL 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 Teu lugar é aqui Mas não me penses para dar um tempo Tudo na vida tem um fim Mas não é o meu Tu amo quem quer dizer não Mas teus lábios gritam sim Eu já sei, tu devias saber Que já não serás de mim CIDADE NO BRASIL 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 Eu já sei, tu devias saber Que já não serás de mim CIDADE NO BRASIL 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 C'est la vie, c'est pas pourquoi C'est la vie, je pense à toi C'est la vie, c'est pas pourquoi C'est la vie, c'est pas pourquoi C'est la vie, c'est pas pourquoi